Uhul, vamos almoçar hoje, eu caprichei no almoço, gente, vem pra vocês verem, ó, arroz soltinho como sempre, ó, feijão desmanchando, olha, macarrão sequinho com calabresa da real carne suína, olha isso, gente, hoje eu vou comer macarrão, arroz e feijão. Aqui eu tenho um filé ao creme de leite, olha isso, eu não sei nem qual que eu vou pegar, gente, ó, peraí que tá difícil, olha que delícia esse filé. Agora eu vou pegar um pouquinho do caldo, olha que delícia, aqui eu tenho salada, mas eu não vou querer, vocês acham que eu vou comer salada com um prato desse, gente? Tchau. Tchau.